E aí Agora, como eu disse, hoje são 163 anos da insurreição de queimados. Aurélio Carlos Marques de Moura, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura da SEC, vai nos ajudar a entender um pouco desse episódio. Tudo bem, Aurélio? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Obrigado por ter vindo conversar com a gente sobre um assunto tão interessante como esse. O que foi a insurreição de queimados, Aurélio? A insurreição de queimados aconteceu em 1849. Os escravos da região do queimado, que fica hoje na Serna, a Cléber, pertencia à Vitória. Cerca dos 300 escravos se pruseram a construir a igreja de São José, esperando com isso e contando com que, ao final dessa construção, eles ganhassem a alforria. Então, foram quatro anos e foram muito bem colocados que tinham esperança desse tipo de liberdade, que eles poderiam conquistar essa liberdade. E o padre Gregório José Maria de Bene, era um padre italiano, tinha vindo da Europa, tinha visto lá, já não existia mais escravidão negra, e ele colocava isso para os escravos lá do queimado. Vocês podem ser livres? Vocês podem ser livres, vocês devem ser livres. Mas o Elisiário, que era um escravo muito bem instruído, ele era escravo de um padre, João Clímaco, que depois veio a ser o advogado deles, quatro anos depois. E ele era o ideólogo desse movimento, junto com o Chico Prego, que ficou mais famoso. O Chico Prego era gigantesco, mas a coisa deu errada. No dia 19 de janeiro, de março de 1849, dia de São José, a igreja foi construída... Quer dizer, era um dia de casa cheia, digamos assim, a igreja estava lotada, não é isso? Lotadíssima, com os fazendeiros. Porque São José... Era o padroeiro, no local. Certo. E, bom, não teve jeito, nenhum fazendeiro concedeu liberdade. O padre não conseguiu que os fazendeiros concedessem a furria. Eles tentaram ainda, pegavam assinaturas e tal, para mandar para o imperador, mas não teve jeito. Então, o que aconteceu? Uma revolta armada, foram buscar armas nas fazendas, vários morreram. E alguns foram presos, sete. Principalmente, alguns já foram morrer, se suicidaram, tal, etc. Mas, desses, Chico Prego e João da Viúva foram enforcados. Chico Prego, no dia 8 de janeiro, lá na Serra, em 1850. E o João da Viúva, no dia 1 de janeiro, lá no queimado mesmo. E cinco conseguiram se evadir da cadeia. Como se tivesse atribuído a uma graça de Nossa Senhora da Penha, que foi a Lisiário, que era o mentor intelectual. João Pequeno. Carlos, que vem mais tarde, 30, 40 anos mais tarde, vem contar essa história para o ex-governador do Espírito Santo, naquela época, que foi o Cláudio Rosa, Afonso Cláudio de Freitas Rosa. E que, graças a isso, que a gente tem essa história ainda. Agora, teve um episódio violento muito marcante também na igreja, não teve? Não teve. Isso é lenda? É lenda. Colocaram que queimada porque a igreja foi queimada, não foi. O que se fala é que os escravos estavam dentro da igreja durante uma celebração e botaram fogo na igreja e todos morreram queimados lá dentro. Não, não teve. Isso aí não faz... Nunca teve. Isso não é história real. Não é história real, é pura lenda. É coisa popular, né? É, bem popular mesmo. E vocês hoje vão... Hoje é o dia que tem uma sessão na Câmara, sessão solene. E teve o movimento negro lá da Serra, junto com a Prefeitura. Ontem fez, como sempre faz, uma celebração ecumênica lá na igreja, no que restou da igreja, das ruínas, né? Hoje são ruínas. E hoje tem a sessão solene na Câmara de Vereadores da Serra. E depois tem lançamento de vários livros que é da Lei Chico Prego, que é a Lei de Científico à Cultura, que alguém vai falar aí depois. Silvana. Silvana. E que é a lei que foi feita em 1995, começou a funcionar em 2000. Eu sou presidente do Conselho de Cultura da Serra, né? Desde então, acho que só faltou um mandato, sabe que eu não fui? Certo. Nesses últimos anos. E que nos orgulha muito da Lei Chico Prego, que é a lei que hoje tem dado os resultados. Você acha que a cidade preserva bem essa história? Quer dizer, essa é uma história que o Espírito Santo precisa contar, resgatar e preservar também, né? Giovanni, tem aquela história de água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu vejo hoje que essa história está sendo bem mais dizimada, né? As pessoas estão conhecendo. Porque a Serra hoje, a maioria dos moradores não é da Serra. São os serráquios, chamados serráquios. Mas essa história está sendo espalhada. É a cultura do município, né? A cultura do Congo, a cultura dessa ânsia de liberdade. Teve um trabalho de restauração lá da igreja também, né? Pelo menos até um certo ponto ela foi restaurada. Ela foi estabilizada. Fizeram a estrada de novo, né? Agora a estrada maravilhosa, a estrada maravilhosa. O governo do estado, junto com a prefeitura da Serra, fizeram. Porque nós também brigamos muito, porque fizeram o centro de detenção provisória na região. Ali pertinho, né? Muito perto. E nós não gostamos disso. Aí, por fim, nós negociamos. Faz o centro de detenção, mas... Graças, eu quero até aqui agradecer aqui, que era o ex-vice-governador Ricardo Ferraço, que nos recebeu de braços abertos, discutiu com a gente muito. E aquela estrada saiu, assim, muito... E nos deixa muito felizes, porque agora foi feito um projeto verdadeiro para a gente conseguir restaurar a igreja, né? E vai depender de dinheiro, de verbas públicas federais. E isso está sendo encaminhado. O projeto foi feito pela UFES, pela universidade. E agora nós temos... Está fácil, está fácil. Está perto, né? As escolas têm se preocupado, têm levado os alunos, né? A coisa está se espalhando. E que é uma história muito linda e que não pode acabar de jeito nenhum. Ok. Então, hoje, a partir de que horas? 19 horas? Hoje, às 19 horas... Tem sessão solene lá na Câmara Municipal da Serra, lembrando os 163 anos da insurreição de queimados e não teve essa história de igreja queimada, coisa nenhuma. Isso o povo aqui criou. Muito obrigado, Aurélio. Muito obrigado, Giovanni. Bom trabalho para vocês lá do Conselho. Bom, daqui a pouco a gente vai falar dos efeitos da Lei Chico Prego. Vem aí, Silvana de Oliveira, que já lançou oito livros com a Lei Chico Prego. Eu vou saber dela se serão lançados oito livros hoje com a Lei Chico Prego. É isso, não? Eu não sei. Eu vou saber dela, detalhe, se são oito livros dela. São muitos livros. Tá bom? A gente vai explicar direitinho depois do intervalo.